Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssia, Manjá e Caboclo Sete Encruzilhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade. Espero, de verdade, contribuir para a tua caminhada, para aquilo que você estiver procurando aqui na internet. Te peço uma oportunidade, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal e dá essa força e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a família Devaneios de Umbanda. Depois, já clicou aí no inscrever-se? Clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba para não perder nenhum conteúdo que a gente traga aqui para o canal. Te peço também que você, antes da gente começar o vídeo, porque senão depois você vai esquecer que você, que acabou de chegar, e para você que já é da família Devaneios, já clica naquele like importantíssimo para o nosso trabalho, ou no dislike, não importa. O nosso hater do coração, essa hora, já clicou no dislike, com certeza. Então, por favor, vamos agir dessa forma também. Peço uma oportunidade de clicar no like, dá essa força para a gente, para que o YouTube multiplique esse vídeo para mais e para mais pessoas. Vamos lá. Aqui, na descrição desse vídeo, tem todas as nossas redes sociais. Está tudo lá. Instagram, Facebook, tem contato profissional, eu sou advogado. Enfim, está tudo aqui embaixo. Tem o endereço do nosso terreiro, os dias de gira. Não agora, a gente sabe que estamos no meio de uma quarentena, mas daqui a pouco passa, daqui a pouco encerrou essa história, e tudo vai voltar, se Deus quiser, à normalidade o quanto antes. E vamos lá. Olha só, uma das maiores dúvidas dos umbandistas, e aqui eu me direciono àquele umbandista, às vezes, desde o mais maduro, até aquele que acabou de entrar, e para o frequentador de umbanda, porque uma das maiores questões que nós temos hoje em dia, embora a informação venha sendo disseminada, ainda existe muita dúvida nesse sentido, e a ideia desse vídeo é trazer à luz o nosso entendimento, a nossa compreensão, respeitando entendimentos diversos, e por isso eu te peço, se o que eu te falo aqui for contrário ao que o seu dirigente te informar, é ele que está certo, não sou eu. É importante que você saiba disso, tá bom? Mas vamos lá. Quem são, ou que são, os orixás na umbanda? Quem são, ou que são, os orixás na umbanda? A gente costuma chegar num terreiro e olhar, muitos terreiros têm tradicionalmente nos seus altares, imagens católicas que estão sincretizadas com os orixás africanos. Então, o nome dos orixás são nomes yorubás, que nós utilizamos, que nós adaptamos para a religião de umbanda, mas o nome do orixá e o conceito de orixá na umbanda é diferente do conceito de orixá no candomblé, tá bom? Então é importante que você saiba que o conceito que a umbanda dá de orixá é diferente do conceito que o candomblé dá para o orixá. O candomblé entende o orixá como sendo uma divindade, uma divindade de Deus, tá ok? E vamos agora falar da umbanda, que é onde eu tenho competência para falar. Quem são os orixás na umbanda? O orixá é o santo católico? Eu posso olhar para a imagem de Jesus Cristo e falar que ele é Oxalá? Porque no sincretismo é assim que eu faço. Eu olho para a imagem de Jesus Cristo, mas eu me relaciono com Oxalá. Eu olho para a imagem de São Jorge e me relaciono com Ogum. Com a imagem de São Sebastião, me relaciono com Oxóssi. Se eu acendo, eu posso, de repente, acender duas velas brancas, oferecer uma para Oxalá e uma para Jesus Cristo? São a mesma pessoa? Como é que funciona isso? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o orixá não é o santo. O orixá não é o santo. O santo é uma coisa, nós entendemos os santos católicos, e você pode, umbandista, muito bem ser devoto do santo que você quiser. Nós entendemos e nos relacionamos muito bem com o Mestre Jesus Cristo. Nós temos Jesus Cristo como Mestre Ascensionado, sim. A Umbanda não é contra ou ela não aceita Jesus Cristo. Não, ela aceita muito bem. Jesus é um Mestre Ascensionado e está tudo certo. Mas o orixá não é o santo. A minha avó, meu maior exemplo dentro da religião, para quem já acompanha o canal aqui há mais tempo sabe, a minha avó, umbandista, era, sempre foi, devota de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, que não tem nenhuma correlação, não tem nenhum sincretismo dentro da Umbanda, pelo menos não no meu fundamento. Pode ser que tenha em algum outro. Mas minha avó sempre foi devota de São Judas. Eu levava ela na igreja de São Judas Tadeu, para ela fazer as orações dela, enfim. Eu brincava que minha avó era a umbandista mais católica que eu conhecia. Mas, enfim, no nosso tempo, existem diversas imagens católicas que nós sincretizamos com os orixás. Então eu vejo a imagem de Santa Bárbara e clamo por mãe em ação. Mas, se eu já entendi que o orixá não é o santo católico, se o orixá não é o santo católico, quem é o orixá? O que é o orixá? O orixá é um ser que, assim como o santo, teve uma vida terrena, porque o santo se torna santo quando ele teve uma vida terrena. Ele pregou a palavra de Cristo. Ele, depois de morto, existe a comprovação de milagres atribuídos a esse espírito agora. E aí a ele é dado o título de santo. Como é que funciona isso nos orixás? É a mesma coisa? O orixá é alguém que encarnou. Então alguém encarnou com o nome de Xangô. Foi uma pessoa boa, enfim, deu exemplo de justiça, morreu e foi promovida a orixá. É assim que funciona? Não. 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 O que nós chamamos de orixá, o que nós chamamos de orixá, na verdade, são potências divinas. Ou seja, é o poder de Deus filtrado especificamente numa vibração. Ou seja, nós entendemos a Umbanda, religião monoteísta, nós acreditamos no Deus único, somente Deus. Mas quando eu quero clamar uma força específica de Deus, ou seja, quando eu quero clamar a fé de Deus, eu clamo Oxalá. Então Oxalá na Umbanda, o orixá Oxalá na Umbanda, não é um ser e não é Jesus Cristo. Oxalá na Umbanda, no meu fundamento, é a potência divina da fé. E isso vale para todos os orixás. Isso vale para todos os orixás. Inclusive, inclusive, para Exu. Exu, quando eu clamo Exu orixá, não é entidade. Quando eu clamo Exu orixá, porque sim, Exu é orixá, não é muito cultuado na religião de Umbanda, mas ele é, no panteão africano, um orixá, como qualquer outro. Quando eu clamo Exu, eu estou clamando a potência divina da vitalidade. Então, quando eu falo o nome de um orixá, quando eu falo Iemanjá, quando eu falo Nassã, quando eu falo Nanã, quando eu falo Oxum, quando eu falo Ogum, ou Baluaê, ou Molu, e assim por diante, eu estou aclamando especificamente uma força de Deus. A canalização de uma força de Deus. É simples assim. Então, meu irmão, minha irmã, por isso que um templo religioso de Umbanda, alguns nem imagem tem. Alguns tem só imagem de Jesus Cristo. e está tudo bem, porque primeiro, a Umbanda, nós Umbandistas, não adoramos imagens. É importante deixar isso muito claro, mas através das imagens, nós potencializamos as nossas intenções, nossos pedidos, nossas rogações e os nossos agradecimentos, que são ali concentrados e direcionados para o astral. Então, meu irmão Umbandista, meu irmão frequentador de Umbanda, é importante que você tenha isso muito claramente para você. O orixá não foi um ser encarnado no nosso fundamento, no meu fundamento, não foi um ser encarnado que morreu e foi sendo promovido nas esferas superiores até se tornar um orixá. Não. O orixá, ele nada mais é do que uma faixa vibratória de Deus. É simples assim. Espero, de verdade, ter contribuído ou pelo menos colocado para uma reflexão, te convidado para uma reflexão com relação ao que são ou quem são os orixás no entendimento da Umbanda. Tanto que na carta magna da Umbanda está escrito que a Umbanda crê e cultua os orixás africanos sincretizados dos outros católicos de uma forma muito própria, muito particular. Porque é exatamente isso. Não é um ser que foi sendo promovido, não. É uma força que vem do alto. É uma força que vem de Deus. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem um entendimento diferente desse, deixa um comentário para mim, deixa eu saber como é que você está, como é que você compreende esse assunto ou se é tranquilo para você com relação ao que a gente falou. É importante. Vamos interagir, vamos aproveitar esse momento para fazer a maratona de vídeos aqui no canal e buscar aprofundar o nosso conhecimento de Umbanda. Também te convido, se você quiser, clica aqui embaixo, tem a opção do Seja Membro. Os membros do canal têm acesso a conteúdos exclusivos que eu posto. Lá são aulas mais aprofundadas com mais fundamento na nossa religião, na nossa Umbanda. Enfim, eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. Tchau. Tchau.